Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Nossa satisfação, são moçalas, o berço do hip-hop carioca, certo? Tem cocaína no avião, Bolsonaro é traficante, o que vocês querem ser? Tem cocaína no avião, Bolsonaro é traficante, o que vocês querem ver? Se recontar na missão, não dá mole do toque, o que vocês querem ver? Aqui no Otávio, não é rima ignorante, o que vocês querem ver? Então não, olha você neleite de bebê, se liga só agora o que vai acontecer. Se tentar comigo você vai ficar fodido, eu te dou uma mamadeira amigo, tu tá perdido, sabe por quê? Isso aqui é tipo um labirinto, é claro que isso é mais concentrado que abicindo, e a minha onda é muito mais forte, porque se pega o microfone tu não representa o hip-hop, e isso pra mim é esporte, tu tá de juventus, tu tá de bala ou não? Eu não entendo por quê? Eu tô no pique CR7, metendo vários gols, metendo vários aqui na track, você não entende nada pra mim, tá com cara de moleque, e cinzinho no nariz, olha só não se mete, parceiro, tá todo emperequetado, tá de rosinha, mano? Se liga no resultado, o que você vai perder? Vai ficar uma cara rosada, depois de passar vergonha na improvisada, isso aqui é um elepão, você não sabe há muito tempo, porque eu represento agora o sempre do talento, é por improvisada e agressividade, se liga só que o começo aqui é o show do freestyle. Direito de resposta, é o senhor, é o senhor, é o senhor, é o senhor, mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! A elepão, relíquia, não é enfeite, eu sei você é relíquia lá do skate, você pode até ser meu hate, você falou que não é lente de criança ou você que é bebê lente? Eu não entendi o que você disse, por isso essa noite rimando, tu vai ser miss, moleque, o rap tá caótico, e daí minha camisa rola, velho, velho e homofóbico, desse tamanho, não entende nada, vários anos na estrada, não precisa improvisada, não manjar de nada, manda decorada, pô, ficou rimando também, tu não falou nada, moleque, rima amanhã, hoje depois você vai virar até meu fã, eu deixo você até me seguir no Instagram, do comando selva, mato você, depois eu mato o Alan, de novo, eu rimo aqui pra todo povo, tá me rimando, você é só um doba ovo, moleque, entende da levada, vários anos na cultura hip hop, não aprendeu nada, moleque, pega a visão na fé, com o meu piso, com o meu corpo, e gente, do jeito que eu quiser, beijo de novo, família, eu acho 45, seguro, zero, 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 moleque, que eu não deixo pra depôs, teus enroventos, entende, é que eu tô de bala, 762, aqui nesse rap improvisado, amigo, eu tô de bala, e teu flow que tá quadrado, tu não entende nada, pega a visão e tal, entende nessa improvisada, moleque, se você fala aqui, de futebol, tu vai apanhar nessa lua, tu vai parar até no sol, por quê? Porque pra mim, tu é baba ovo, te bato no tanque, na minha casa, e na tua casa, e botar fogo, onde você quiser, é só marcar uma batalha, porque pra mim, no rap, irmão, você é canalha, você falou que é muito bravo no freestyle, você tinha sumido, e eu falei nesse detalhe, eu vou rimando até em braile, voltou pra rimar por quê? Vai viver de rap, ou só quer hype? Você quer seus seguidores? Você tá rimando? Ou tá cantando os seus loucures? Então pode rimar, meu irmão, por favor, quer me ganhar a joelho, e reza só pra esse senhor, e pra finalizar, irmão, o bairro é de mente e braça, irmão, já ganhou fama, agora pode voltar pra casa. As 40 e 15, o senhor deve ser levante, é que a gente pode, vem, 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 papo de vacilação, de beber leite, se liga, vai tomar rajada de sentimento e leite, mano, para de caô, tu tá perdido, a batalha, como é qual é, é comigo, e você tá peidando, que é botar o velhinho na reta, se liga, é só parceiro, que tua rima aqui nunca completa, você deu papo de vacilação, falou que eu sou do skate, meu irmão, não sei o não, eu sou do surf, e contigo eu tiro onda, te afogo nessa porra, amigo, você não se esconda, sabe por quê? Isso aqui é dispô, não fala da minha área, amigo, sabe por favor, é batalha de rima e não, de localidade, você falou isso, porque você não tem habilidade, para bater de frente, estudou a minha história, foda-se, amigo, eu acabo contigo agora, nunca tinha ouvido falar de você, e quero que você fora, que eu respeito todo mundo que tá aqui, e aqui, na praça do patronato, eu sou o patrão, esse aqui é meu empregado, porra, se liga só, de bala, você tá dordão aí, faça da pancada, agora se liga, virou meu saco de pancada, sabe por quê? Você não rima nada, Lepo versus não, não versus Lepo, hoje é fim da tua vota, não a zero, barulho que dessa batalha preferiu, a rima do MC, não, quem dessa batalha preferiu, Lepo, pra confirmar Lepo, não, 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 não para a próxima, 15 minutos,